3, 2, 1... Feliz ano novo! É ano novo! Vamos embora! E agora? E agora o que? É ano novo, não é? O que mudou? O que tem de novo? Mudou tudo, mudou tudo. Mudou a energia. Você sente isso? É energia renovada, é energia nova. É energia do zero, entende? Ah, então agora esse é o novo você. Isso, exatamente. Quer dizer que agora você vai parar de acondar sendo para ir para o trabalho? Ah... Ah, quer dizer que então finalmente o seu nome saiu do Serasa? Pera, como é que você sabia? Agora finalmente você vai parar de jogar no jogo do bicho? Calma que você já está apelando. Então você nunca vai mais chorar no banho? Eu nunca chorei. Agora você vai parar de usar calcinha? Chega!